12 horas e 51 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, depois dessa parada para a propaganda eleitoral, você acompanha agora outras informações da capital do interior, do seu bairro, da sua comunidade, aí do seu município. Vamos começar com outras informações, vamos mostrar, diretor, ontem nós recebemos aqui o presidente da APADAM, a Associação de Pais e Amigos de Dow, aqui do estado do Amazonas, sobre a Pizza Solidária, que foi realizada ontem à noite. O resultado disso a gente acompanha na reportagem aqui na tela do Agora. Uma noite marcada pela solidariedade. A quarta edição da Pizza Solidária reuniu amigos, associados e familiares das pessoas com síndrome de Dow. O objetivo desse evento é arrecadarmos fundos para a nossa futura sede, tendo em vista que nós ainda não temos sede, a associação funciona provisoriamente na minha residência. E isso nos impede de participarmos de projetos junto ao estado e junto à prefeitura. Os pais apoiaram a ideia, como a mãe do pequeno Matheus, de três aninhos. É importante a gente se unir com associações para que a gente possa lutar pelos direitos dos nossos filhos, né? Então, para a gente possa ter educação de qualidade, profissionais especializados. E a noite não foi só de pizza. Teve música ao vivo. Basta eu ser o seu homem e você minha mulher... A Associação de Pais e Amigos do Dow no Amazonas tem 60 associados e existe há quatro anos. Para obter mais informações sobre a Apadã, é só entrar no site www.apadã.org. Que fofinha, né? 12 horas e 52 minutos, que bom que deu certo aí a Pizza Solidária. 12 horas e 53 agora, nós temos uma informação complicada. Aliás, muito séria. Pais de alunos estão reclamando que em algumas escolas públicas da rede municipal está faltando merenda escolar. Uma situação complicada que você vai acompanhar em detalhes na denúncia da população, na denúncia da comunidade, aqui na tela do Agora. Soltei, diretor. O primeiro bairro visitado foi o Amazonino Mendes. Foi daqui que veio a denúncia. Segundo pais de alunos desta escola municipal, os filhos não recebem merenda escolar há mais de duas semanas. A escola funciona em dois turnos, matutino e vespertino, com quase 500 crianças matriculadas. Há um ano, o fornecimento não está sendo regular da merenda escolar. Mas, segundo alguns pais, a situação agravou-se. Nossa equipe tentou falar com a direção da escola. Tudo bem? Posso falar com a diretora? Ela está em reunião, é? É que a gente recebeu uma denúncia de que tem três semanas que as crianças não recebem merenda para a sede. Denúncia de alguns pais. A senhora, eu não queria procurar a Secretaria de Comunicação da Semed. Mas, é verdade, as crianças estão sem merenda? Não, eu não vou falar nada. Procure a Secretaria de Comunicação da Semed. Essa mãe, que preferiu não mostrar o rosto, disse o contrário. Ela conta que o filho não tem merenda há mais de duas semanas. Além da merenda, que às vezes as crianças têm que levar a merenda, o fardamento. Até esse momento ainda não chegou. As crianças têm apenas uma camisa e um short. Nesta outra escola, também no mesmo bairro, pais denunciam a mesma situação. Mas, o coordenador pedagógico do local, disse que a merenda existe. O conhecimento que não está chegando na data prevista. Mas, está chegando. Está chegando. E, nossos alunos... Não o suficiente, né? Mas, eles recebem as três restrições. Normal. Ainda na escola Raimundo Magalhães, os alunos dizem que precisam sair mais cedo, porque não tem professor. A gente está saindo mais cedo agora, gente. Aí, quando não tem professor, eles passam a gente direto. Como você se sente enquanto adolescentes e alunos? Para a gente aprender alguma coisa, né? Saímos do Amazonino Mendes e fomos ao São José dos Campos, Zona Leste, na Rua Garcia, onde fica a Escola Graziele Garcia. E, acredite, a mesma situação, sem merenda escolar. A escola funciona em dois turnos e mais de 500 crianças estudam aqui. Sai mais cedo também, por falta da merenda, liberam eles mais cedo. Só que atrapalha muito, porque a gente tem que deixar do que está fazendo para vir buscar as crianças fora do horário. Porque a gente tem todo um horário a cumprir, quem trabalha fora, né? E aí, atrapalha porque a gente tem que deixar de fazer as outras coisas para vir buscar as crianças nove e meia, dez horas na escola. Prejudica os alunos, não tanto a gente, mas sim eles que estão aí estudando, né? Tem muitos que não tem como em casa tomar um café, aí na escola eles dariam esse café. Antes eles davam o café da manhã, a merenda, o almoço. Agora tiraram tudo, parou, acabou. Quando vocês procuraram a direção, o que disseram? Eles falaram na reunião que não tinha mais merenda. Estava sem merenda, estava com umas duas ou três semanas já sem merenda na escola. Este funcionário da prefeitura que chegava ao local, começou com a nossa equipe. Existe a verba para a merenda escolar e tem que chegar a merenda até a escola, né? Agora, na verdade, a gente não sabe verdadeiramente quais são as dificuldades da merenda não estar chegando, como outrora chegava. O senhor tem conhecimento dessas escolas que estão faltando? Olha, pelo que eu saiba, pelo que eu saiba em toda a rede. Em Manaus, existem 492 escolas na rede municipal de ensino. Nossa equipe visitou apenas três. Resta saber agora se as outras não visitadas, a situação da merenda escolar não seja a mesma. Observe bem que no país da burocracia, nós temos, na verdade, uma democracia burocrática. Essa é que é a realidade. É a realidade do Brasil. Quem paga o preço por isso? É a população. É o aluno que vai estudar, chega na escola, não tem a merenda escolar. Quero destacar aqui que para muitos alunos, para muita gente, para muita família, no momento em que o aluno, a criança, o jovem sai de casa, é um alívio para a mãe e para o pai que muitas vezes não tem nem o que comer em casa. Porque ela sabe que na escola o filho vai ter ali uma merenda escolar de qualidade. Mas isso aqui não aconteceu. E eu vou dizer para vocês que a culpa não é da prefeitura. Mas como que não é? Não é. A culpa é da burocracia. Porque foi feito um processo de licitação, uma licitação pública, para contratar novas empresas fornecedoras. Aí o que aconteceu? As empresas que perderam a licitação recorreram do processo. Ou seja, o sistema de fornecimento e transporte da merenda escolar da prefeitura foi suspenso. Olha a burocracia que é. Olha só como crianças, adolescentes que fazem parte da rede municipal de ensino pagam por uma coisa que elas nem sequer têm conhecimento ainda. Por conta de uma licitação suspensa, a merenda não conseguiu chegar a tempo nas escolas do município. E aí enquanto se resolve a burocracia, quem paga o preço são as pessoas que não têm diretamente nada a ver com isso. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que além de nos prestar essa informação e essa justificativa, disse que no máximo em uma semana o problema será resolvido. Nas escolas onde a merenda ainda não chegou. E é isso que a gente espera, que chegue o mais rápido possível. E que a burocracia diminua. Estamos, aliás, em um ano estratégico para isso. Porque os nossos representantes, aqueles que estão aí na TV, no rádio, nas ruas, encaminhadas, se mostrando boas opções para o povo, também precisam pensar estrategicamente nessa problemática que é a burocracia brasileira. Que, neste caso aqui, impede que a merenda escolar saia do depósito e chegue até a escola pública. É inacreditável, mas é a realidade do nosso Brasil. Meio-dia, 59 minutos. Quero dar uma boa tarde para você que está chegando agora. Diretor. Lucas, pega aqui para mim esses ingressos. Diretor, vamos falar do Louvarei, diretor? Vamos falar do Louvarei? Eu acho que está na hora, né? Chega aqui, Lucas. Enquanto o Lucas está chegando aqui com os ingressos, obrigado, Lucas. Olha, você sabe que o Louvarei, dia 12 de setembro, traz muitas atrações que vão movimentar, vão levantar, vão sacudir a Arena da Amazônia. E uma dessas atrações é a Aline Barbos. Aliás, aqui na redação que tem de fã de Aline Barbos, é brincadeira. O diretor também é fã, não é, diretor? Então, para que você fique feliz, diretor, e você de casa também, soltei o recado da Aline. Eu sou a Aline Barbos, dia 12 de setembro, estarei em Manaus, na Arena da Amazônia. É uma noite muito especial, muito linda, de fã de louvor e de adoração. Quanto vamos a ser. Diretor, eu estou ansioso para ver o recado do DJ PV também, viu? O pessoal gosta da Aline Barbos, essa coisa mais melódica, né? O DJ PV... A mulher não pode ser, diretor? Ele já está gravando lá, isso aí está gravado no celularzinho, né? Gostei desse modelo aí, diretor, do Louvarei. Olha, tem gente chegando agora e do outro lado e não acompanhou o recado da Aline Barbos. Vou dar uma colher de chá para você que não acompanhou. Solta de novo aí, diretor. O Lucas é um deles. O Lucas não viu direito, solta aí. Eu sou a Aline Barbos, dia 12 de setembro, estarei em Manaus, na Arena da Amazônia. Vai ser uma noite muito especial, muito linda, de muito louvor e muita adoração. Conto com vocês. Que doeu, Senhor. Aí, gostei, diretor. Lembrando para você que está aí em casa, olha, nós temos aqui alguns pares de ingressos. Temos promoção, Orlando, lá no Facebook, aquela selfie com mais de 30 pessoas. Com 30 pessoas, exatamente, para participar, né? Que nós temos um camarote para essas 30 pessoas aqui, olha. Dá uma olhada aí, Gato Júnior. Gato Júnior não se amarra, não é o Gato Júnior, rapaz, é o beijo. Já mudou? É uma coisa rápida. Diretor. Nós fizemos uma fotografia, está lá no Facebook do programa agora, dando a dica de como é que tem que ser a sua selfie. Vamos prometer o seguinte, semana que vem, quando a massinha estiver de volta, nós vamos fazer ao vivo aqui, diretor. Vamos reunir todo mundo e fazer ao vivo para mostrar para você como é que tem que ser a selfie para você ir. Meu amigo, preste bem atenção. É de graça. Nós vamos dar um camarote, junto com a de Campos Produções, um camarote para a sua curma. 30 pessoas vão assistir. Aline Barros, DJPV, quem mais aqui, diretor? Vamos lá. Bruna Carla, Aline Barros e o Tales. O Tales, quem gosta do Tales é o Ricardinho, né, Ricardinho? Olha aí, o Ricardinho já solta no ato, porque ele é fã do Tales, Roberto. Uma hora, dois minutinhos. Vamos fazer o seguinte. Vá lá no Facebook do programa agora, observe bem a selfie que foi produzida pelo Lucas, nosso coordenador de selfies oficial aqui do programa agora. Lucas, se abre. Mostra o Lucas ali e a Aline. Estão só esperando aqui, diretor, os ingressos. Vem pegar então, Lucas. Pega aqui logo. Guarda lá. Mas guarda com carinho, viu? Porque tu sabe que aqui o negócio é rápido. O seu Carlinhos está de olho ali. Dinheiro do almoço? Tenha vergonha. Tenha vergonha. Solta a sirene aí, Ricardinho. Solta a sirene para esse rapaz. Presta atenção. Ah, é? Vem cá então. Pega aqui. Agora aqui o negócio é sério. Pronto. O negócio aqui é pronto. Doze horas. Aliás, uma e três. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Sossega, Ricardinho. Sossega. Vamos falar de coisa séria agora, que a Tatiana Sobreira vai trazer para a gente as últimas informações sobre as famílias que acabaram desabrigadas depois de um desmoronamento de seis casas lá na Glória, zona oeste da capital. Vem comigo aqui, Daniels. Na tela do Agora, Tatiana Sobreira. É, Amaral, a situação é difícil. Presta atenção. Imagina você diariamente ter que acordar assim, olha. Presta atenção no local. Isso, acordar, dormir, todo santo dia nessas condições. Desde 2012, aqui, segundo as lideranças daqui do local, daqui do bairro da Glória, eles tentam retirar as famílias daqui. Algumas famílias já saíram. E 30 dessas famílias ficaram aqui no local. Das quais, as seis casas que desabaram, como a gente vê ali no fundo, a situação difícil. Três famílias moravam no local. Aqui, um dos líderes chegou junto com a Defesa Civil e reivindicou acima dos 300 reais que está sendo dado por lei pela Defesa Civil. Por que vocês solicitaram um valor acima também, para essas cinco famílias? Uma, porque a condição da área não tem condição de fazer uma alocação de qualquer tipo de residência aqui dentro do bairro da Glória, por esse valor, até pelo preço imobiliário que temos aqui na área. Nós temos um teto aí pela lei federal, que é da Defesa Civil. Ele pode ser feito dado de um até quatro auxílio moradia. Então, eu acredito que para a gente tentar solucionar essa situação, eu acredito que dá para a própria secretária tentar resolver a situação do pessoal emergencialmente. Lembrando que este é um problema do governo do Estado, que é através do Prozamin, que esse povo todo está no Prozamin. Mas eu acredito que todas as ajudas serão bem-vindas. No entanto, a gente está acionando o governo do Estado do Amazonas através do Prozamin, Secretaria de Habitação, que é a SUAB, e a Secretaria de Assistência Social, que está se deslocando para cá. Vocês pretendem resolver isso hoje ainda? Se deslocar para vir para cá, para atender todas as famílias que estão aqui. Então, esse contato já foi feito com o governo do Estado para ser solucionado o problema ainda hoje. Enquanto isso, eles vão ficar aqui, que eu estou vendo que o tempo está fechando também. Vão dormir aqui nesse local? A céu aberto? Bem, a gente está aguardando aqui a situação para que possa... Casa... Eu estou vendo aí uma casa improvisada, com geladeira, com o resto que sobrou, né? É, com toda certeza. Bem, os moradores aqui, com o resto que sobrou, você é uma das moradoras que foi afetada, né? Minha casa é a dali, que virou, ó. Não tem nem como passar para lá, né, bebê? Complicado, né? Com certeza. Os 300 reais dá para viver, amiga? Dá nada, mano. Gente, é só um aluguel de 550, viu? Para quem tem criança, né? Esses 300 reais é emergência. Dessa emergência não dá? Dá não, mano. Bem, o que querem é sair do local, né, senhora? Nós queremos sair do local. Queremos ir para um lugar que seja da gente mesmo. Por que o governador não dá um apartamento para nós morar? Por que o apartamento está pronto? O apartamento está lacrado lá. Por que ele não dá para a gente morar? Por que ele não faz isso pela gente? E vai esperar para outro governo assumir, para a meta de a gente ser a mesma sacanagem de sempre? Porque sai governo e entra governo, é a mesma sacanagem deles. Bem, esta situação durante todo o dia, obrigada pelas informações também, viu, senhora? Obrigada. Defesa Civil está tomando as providências, Suab também. E vamos ver o que vai acontecer até o final do dia. Mas, olha só, a Semade já também está fazendo a ação dela. Mas vamos lembrar o seguinte, que hoje, logo mais, a partir das 17h40, nós temos a matéria completa no Jornal em Tempo, onde você vai acompanhar o desfecho e o encerramento, se hoje ou não, dessa situação que aconteceu aqui no bairro da Glória. Amaral, eu encerro a minha participação por hoje aqui, deste local, deixando sempre. Se a comunidade chamou em qualquer lugar, olha o agora, o agora sempre chega. Te deixo na paz com imagens aqui. Tchau, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira. Falando dessa situação complicada que vivem essas famílias lá na Glória, Zona Oeste da capital, complicado mesmo. As famílias acabam desabafando. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Desde 2008, observe, 2008 foi feito o cadastramento do Prozamin. Essas famílias entraram depois. Outra coisa que quero deixar muito clara é o papel do líder comunitário, que não tem que colocar mais fogo e trazer mais problema. O líder comunitário tem que apresentar soluções. Era para ele estar correndo atrás de uma casa e de uma moradia de 300 reais, porque esse é o valor. Exatamente isso. Vou ajudar a comunidade dessa maneira. Vou, pessoal, fiquem aqui, aguentem aí que eu já estou correndo atrás de uma moradia. Já estou falando com o fulano, com o cicrano aqui do bairro. É uma situação de emergência. Se nós vamos conseguir alojar vocês hoje, ele recebe depois, sabe que vai ser pago. É dessa maneira. É solução. Pessoa que só reclama, sinceramente. Sinceramente. Vamos respeitar a atitude do líder comunitário que vem só reclamar. Cadê a solução, companheiro? Já arrumou a casa para os comunitários que estão precisando? Porque era isso que era para estar sendo feito. Era isso que já era para estar sendo feito há muito tempo. Já era para dizer, olha, nós já conseguimos articular que com o dono de uma instância, com o dono de uma kitnet, ele vai colocar o pessoal lá, vai abrigar o pessoal, sabe que é uma situação de emergência. Ele é uma questão de negociação. É o papel do líder comunitário. Não fez isso, né? A Semar está fazendo a parte dela, vai colocar todo mundo no aluguel social. Volto a cobrar. Não em 48 horas. Pelo menos em 24 horas tem que liberar o aluguel social para essas famílias. É isso que precisa acontecer. Tem que ter rapidez. Haja vista a emergência da situação. Outra coisa. Outra coisa. Não tem como atropelar a ordem dos fatos. Já tem família esperando ser alojada no Prozamin, que já estava aí antes de 2008. Antes de 2008 já estava morando aqui, que está na fila. Não dá para colocar quem sofreu agora, que aliás teve uma negociação com o Prozamin, deixar isso claro aqui. Teve uma negociação com o Prozamin que ofereceu 13 mil reais de indenização para que essas famílias saíssem daqui. Não quiseram. Ora, mas não quiseram. Agora vão ter que sair de uma forma ou de outra. É a realidade. Uma hora, nove minutos, você de casa. Obrigado pela audiência. Já já depois do intervalo, vem comigo aqui, Davis. Vamos trazer informações. Destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Isso aqui é um depósito. Isso aqui é um depósito que servia para esconder carros, aliás, veículos de todos os tipos. Veículos roubados. Além de mercadorias. Já já depois do intervalo, a gente volta com esse outro. Destaques no programa agora, o programa da comunidade 1 e 10. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho